Olá gente sejam bem-vindos ao canal artrite hematóide muito além das juntas hoje vou falar sobre os benefícios do ômega 3 então assiste o vídeo até o final para você saber todos os benefícios que o ômega 3 pode trazer para sua saúde e eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus tá ó não é inscrito tá gostando do vídeo se inscreva tem vídeo todo dia aqui no canal tá bom comenta bastante porque todo final do vídeo eu leio os comentários deixa o seu like me ajuda muito na divulgação do meu trabalho tá compartilhe suas redes sociais que a vontade para você compartilhar no seu grupo do WhatsApp Facebook enfim fica à vontade para compartilhar os vídeos aí do artrite tá e não lembrando que também tem um grupo do WhatsApp você quer participar quer tirar dúvida que trocar informações vai no grupo do WhatsApp que eu tenho certeza que você vai gostar é um grupo lá onde todo mundo conversa sobre doença autoimune doenças crônicas que eu qualquer tipo de doença vai lá entra conversa ninguém vai te criticar ninguém vai ficar falando nada que vá te magoar pode ter certeza disso tá bom vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo bom vamos falar então sobre os benefícios do ômega 3 você tem interesse assistir o vídeo até o final tá olha o ômega 3 ele é um tipo de gordura boa tá ele ele é potente ele tem uma ação anti-inflamatória então por isso que ele pode ser utilizado para você controlar por exemplo os níveis de colesterol e até de glicemia e também prevenir doenças cardiovasculares doenças cerebrais além de melhorar muita memória e também a disposição existe três tipos de ômega 3 gente o que pode ser encontrado especialmente nos peixes de mar no salmão atum sardinha e também nas sementes como a chia e linhaça o ômega 3 pode ser consumido como suplemento de uma forma de cápsula que são vendidas em farmácias drogarias e lojas de produtos naturais também tá bom devido a sua propriedades o ômega 3 ele tem sido indicado como um nutriente essencial para uma dieta saudável a dieta balanceada já que pode ele ele fornece gente diversos benefícios para a saúde sendo aí alguns principais primeiro deles o ômega 3 ele ajuda a diminuir muito a inflamação como eu falei tem propriedades anti-inflamatórias que pode ser muito útil no tratamento de várias doenças inflamatórias tanto intestinal como artrite reumatoide que reduz muito a produção de substâncias inflamatórias como o eicosanoides e as e as citocinas além disso essa ação inflamatória do ômega 3 ajuda a prevenir os danos celulares que pode levar ao aparecimento do câncer por exemplo tá bom é outra coisa importante que ajuda a proteger muito a gente contra doenças cardiovasculares porque ajuda como eu falei a reduzir o colesterol aquele colesterol ruim o triglicérido que são responsáveis por placas de gordura nessas artérias que promove aí um melhor funcionamento das artérias ajuda muito a evitar infarto e arritmia insuficiência cardíaca até mesmo o derrame cerebral além disso o ômega 3 vai ajudar muito a aumentar o colesterol bom a controlar a pressão sanguínea e a reduzir os danos das células mantendo assim os vasos sanguíneos saudáveis ele ajuda também é outra coisa importante é que ele ajuda também na formação de coágulos gente o ômega 3 especialmente o dha e o epa tem propriedades anticoagulantes reduzindo assim a formação desses coágulos coágulos sanguíneos sabe por impedir é que aí pedir que as plaquetas do sangue se agrupe por isso essa gordura pode ajudar muito na prevenção de complicações graves com uma trombose venosa aquela trombose venosa profunda e até mesmo a embolia pulmonar bom ajuda também a combater a depressão gente ele protege as células do cérebro melhorando muito sua atividade levando a um aumento de substâncias responsáveis pelas nossas emoções pelo nosso humor para o nosso bem-estar ele tem a serotonina a dopamina e a dor adrenalina também assim o ômega 3 vai ajudar muito a prevenir a combater e auxiliar no tratamento da depressão diminuindo os sintomas depressivos as perturbações do sono e a falta de apetite sexuais que são sintomas muito comum aí as pessoas deprimidas combate a asma gente por ter uma ação inflamatória vai ajudar muito a combater a asma além também de poder atuar diminuindo o risco de novas crises por isso o consumo de alimentos rico nessa gordura ou uso de suprimentos pode ser indicado e pelo nutricionista com o objetivo de complementar o tratamento indicado pelo médico ele ajuda a prevenir as doenças autoimune porque ele reduz o risco de desenvolvimento dessas doenças é que quando o sistema imunológico não reconhece nossas células saudáveis no corpo e ataca destruindo as células como no caso diabetes tipo 1 da esclerose e múltiplos por exemplo além disso essa gordura pode auxiliar no tratamento do lúpus da artrite da colite ulcerativa e doença de crow e psoríase também por isso a gente o ômega 3 é muito bom ele ajuda a controlar também a glicemia olha alguns estudos mostraram que o ômega 3 ele ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue por melhorar a resistência do hormônio da insulina podendo ser importante aliado no tratamento do diabetes tipo 2 é então sempre importante né gente é muitas pessoas é utilizar aí o ômega 3 vai ajudar bastante aí pode ter certeza disso tá bom e ele melhora também o funcionamento cerebral ele é um nutriente muito importante o ômega 3 então as suas funções ele ajuda muito nas funções cerebrais pois que 60% do cérebro ele é constituído por gordura especialmente o ômega 3 então a deficiência dessa gordura pode estar associada a menos capacidade de aprendizado ou memória então dessa forma aumentar o consumo do ômega 3 pode ajudar muito a proteger as células cerebrais garantindo um bom funcionamento do cérebro melhorando muito a memória e o raciocínio ele também previne o alzheimer gente alguns estudos mostraram que o consumo do ômega 3 pode reduzir a perda de memória a falta de atenção e a dificuldade de raciocínio lógico o que pode diminuir o que o risco de desenvolver alzheimer por melhorar assim o funcionamento dos neurônios cerebrais entretanto ainda são necessários mais estudos que comprovem esse benefício mas nada como consumir aí para garantir né gente o ômega 3 ele melhora muito na qualidade da pele o ômega 3 especialmente o dh ele é um componente das células da pele ele é responsável pela saúde da membrana celular mantendo a pele macia hidratada flexível e sem rugas então assim consumir o ômega 3 é possível também manter essa característica da pele e da sua saúde além disso o ômega 3 vai ajudar a proteger a pele dos danos do sol que pode causar o envelhecimento até mesmo o câncer de pele já que possui uns efeitos antioxidantes tá ele controla também o déficit de atenção e a hiperatividade gente olha só que bacana o ômega 3 está associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade então é no tdh em crianças e que o aumento desse consumo do ômega 3 principalmente o epa ele pode reduzir os sintomas desse transtorno ajudando muito a melhorar a atenção e a conclusão de tarefas reduzir a hiperatividade impulsividade agitação e também agressividade ou seja foi feito uns estudos que mostrou que a deficiência do ômega 3 a deficiência dele vai estar associada ao transtorno de déficit de atenção tá então quanto menos ômega 3 aí pode diminuir muito ele melhora também o rendimento muscular isso mesmo a suplementação do ômega 3 pode ajudar a reduzir aquela inflamação muscular causada pelo exercício físico acelerando assim a recuperação dos músculos e diminuindo a dor após os treinos viu o ômega 3 também pode ajudar a melhorar a disposição e potencializar o desempenho nos treinos além disso ele é muito importante para facilitar o início das atividades físicas ou pessoas em tratamentos médicos como fisioterapia ou reabilitação cardíaca viu só que bacana que bacana os benefícios do ômega 3 gente né os alimentos ricos em ômega 3 vamos anotar aí principais fontes de ômega 3 na dieta aí como eu falei são os peixes de água do mar como a sardinha atua e salmão além tem alguns nutrientes também que está presente na semente da chia e da linhaça também castanhas nozes e azeite de oliva dentre essas fontes vegetais o óleo de linhaça alimento mais rico aí e ômega 3 sendo muito importante na sua utilização para as pessoas que são vegetarianas viu só que bacana o ele também traz um bom benefício na gravidez a suplementação com ômega 3 na gravidez pode ser recomendada pelo obstetro porque ele previne com os partos prematuros melhor o desenvolvimento neurológico da criança e nos bebês prematuros essa suplementação vai melhorar muita capacidade conjuntiva visto que a baixa ingestão dessa gordura pode estar associada ao menor qi do bebê então a suplementação com ômega 3 durante a gravidez traz um benefício como prevenir a depressão materna vai reduzir o risco de pré-eclamps vai reduzir casos de parto prematuro risco de baixo peso no bebê o risco de desenvolvimento do autismo do transtorno de aprendizagem na criança menor risco de alergia e asma nas crianças e melhor desenvolvimento neurocognitivo também nas crianças a suplementação com ômega 3 ele pode ser efetuado durante a fase da amamentação para suprir necessidades nutricionais da mãe e do filho e deve ter feito ter feita óbvio sempre com orientação do médico não vão se arrebentar de comer ômega 3 gente sem falar com o seu médico tá bom converse com o seu médico eu tenho certeza aí que vai te ajudar olha nos homens adultos e idosos consumir 1.600 gramas aí vai ajudar bastante nas mulheres adultas idosas 1.100 vai ajudar bastante tá bom é importante lembrar que em caso de deficiência com aumento da necessidade nutricional a suplementação do ômega 3 deve ser sob recomendação de um médico ou nutricionista tá bom é como tem como escolher o melhor suplemento existe diversos tipos de suplemento de ômega 3 gente como óleo de peixe óleo de fígado de bacalhau óleo de crio ou ainda a origem vegetal como óleo de algas e óleo de semente de linhaça ou até mesmo de semente de chia então sempre optar pelo mais natural possível pode ter certeza disso tá bom e a gente espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo foi um pouquinho logo mas pode ter certeza que é um vídeo que vai trazer muita saúde aí consumindo o ômega 3 tá bom comente aqui embaixo você já faz uso do ômega 3 que seja com alimentação com os peixes com a chia com a linhaça ou se você toma suplemento tá bom é vou ler aqui comentários e vamos ver se você comentou vamos ver se tem comentário seu um beijo vídeo para minha querida é de namorados que comentou no vídeo da inflamação ela falou boa noite nada boa noite deixa eu ver aqui deixa eu dar uma olhada ela comentou aqui o que ela falou sim boa noite nada boa noite meu amor ela falou assim olha o joelho dela tá todo torto ela ela tem artrite artrose ela sente tanta dor é ela vive ele vive inchado vive inchado ela falou que ele vive inchado que ela não bota o pé no chão de tanta dor ela não consegue andar nem de boleta nem de muleta ela consegue andar ela já tomou vários remédios que o médico passou e nada ela não sabe o que fazer me ajude nem durmo mais de dor nossa é de não mas você já tentou falar com o seu dermatologista pelo e trocar a medicação deixa eu te falar uma coisa eu teve uma época muitos anos atrás que minhas crises era tanta e eu tomava medicamento tá tomava medicamento mas minhas crises eram tantas que eu também eu não conseguia colocar o pé no chão eu não conseguia tomando medicamento tomava vários medicamentos e eu todo dia não conseguia dormir direito eu tinha uma indisposição terrível não conseguia botar o pé no chão e quando eu conseguia eu ia só por deus mesmo nossa caminhar que eu tinha que ir para o banheiro eu tinha que levantar para comer tudo então era um sofrimento eu tinha que movimentar aquecer bem o pé para poder ele diminuir a dor mas se eu ficasse muito tempo parado a dor voltava então eu fiquei um bom tempo assim eu troquei de reumatologista aí o médico trocou minha medicação diminuiu um pouco a intensidade do dor nos pés mas eu continuava e até acertar o medicamento então foi dolorido foi complicado mas eu acertei é óbvio que tem dia que eu levanto que eu tô com eu acabo tendo um nódulo reumatóide embaixo da sola do pé mas só quando eu tô com crise intensa mas mesmo não tendo crise intensa aparece às vezes o nódulo embaixo do pé mas a gente tem que se adaptando óbvio que cada caso é um caso você falou que não tá aguentando você não tá dormindo mais de dor então tem que conversar com o médico ele é o único que pode te ajudar porque ele tá a par do seu caso ele tá a par da sua enfermidade então ele que vai tentar te ajudar para que você tenha aí uma qualidade de vida melhor seja trocando os medicamentos ou aumentando a dosagem tá bom Edna espero que você melhore de coração você fique bem tá meu amor conversa com seu médico não custa nada você conversar com ele e fala olha doutor eu não tô bem eu não consigo pôr o pé no chão os remédios não tá adiantando é importante conversar com o médico o diálogo é a melhor coisa tá bom Edna um beijo pra você espero que você esteja super bem tá bom meu amor um beijo também pra Rita Lima que comentou também no vídeo de inflamação ela falou bom dia Renata e bom dia meu amor espero que esteja bem Rita um beijo pra você um beijo pra Edna muito muito obrigado mesmo por vocês estarem comentando aqui nos vídeos gente já ficou bem longo esse vídeo tá comentem que no próximo vídeo eu posso estar lendo seu comentário fiquem com Deus que Deus abençoe vocês melhora pra todos vocês pra Edna Edna melhora meu amor depois você me conta como que você tá tá um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui do artrite hematóide muito além das juntas é vídeo todo dia então ativa o sininho tchau tchau